Música Ele morreu e jamais ressurgiu Plena paz encheu meu viver Jesus é tudo o que eu sempre quis Jesus me trouxe o seu perdão Quero falar desta salvação Por onde quer que eu possa andar Jesus é tudo o que eu sempre falo Que você pode encontrar Que você pode encontrar Cristo Senhor é quem me conduz Livra-me do mal e da tentação Seu amor sempre traduz Vida real e o céu pra mim Cristo Jesus é o meu Senhor Sempre presente no meu coração Deus me virá do céu e do céu Que alegria será Que alegria será Música